Depois de uma festa que pode-se considerar positiva do clube sempre popular da Ribeira do Texto, que terminou no passado domingo, com cantoria e latorade, surge aqui hoje uma pequena brincadeira de todos os elementos que pertenceram à festa e os que também ajudaram aqui nos viveiros, aqui na Igreja Terceira, no mato. Vieram passar o dia e todos os elementos que ajudaram e foram na comissão e os seus famílios, gaste-se. Oh, foi da brincadeira de João Gabriel ou então foi num ano que e foi? Dona Maria Humberto. Corta. Vou-lhe perguntar duas senão, corta ou nada? Corta. Como um balanço? Não foi a festa? Como é que foi a festa? Tu foste uma das presidentes da festa. Ai, presidente! Foste uma das presidentes. O presidente está ali a comunhão e eu acabo da entrevista. Não, mas foste uma das presidentes. Eu só digo o seguinte, se não for melhor foi porque a gente não pô, e para onde... Alguém não gostou da festa, para onde posso ser uma melhor do que esta? Eu, por mim, dei o meu máximo e cada um dos da equipa, por isso, a todos. Gostaste? Estou. Estou. A todos os que patrocinaram, colaboraram, a minha consciência está de estrela. Força. E hoje estamos aqui e advertimos. E a boia alguma, só espera que o quarto não venha para casa sozinho. A todos os que ajudaram na festa, de uma maneira ou de outra. A nossa. A nossa, ok. Presidente da festa, Luís Sabino. Luís Sabino, que veio parar ao Porto de Deu de Cima e que é natural da freguesia da Vila Nova. Ó Luís, faz-me um rascudo, o que é que foi a festa do caminho da cidade do Sinto Popular o Peonho? A festa, foi a abertura na sexta-feira, tivemos um bom deleite muito bonito, graças a Deus, ao esforço da população que há no fim. Com integração do folclore, e à noite feita o folclore, que foi muito bem as pessoas a gostar, foi muito bom. No sábado, a festa começou aí por volta das duas horas, com o carrinho de geladeira, com o carro de rali, e depois durante a tarde, na semana, não é? Com um curso que agradou muito a juventude e não só, com músicas bonitas, bem apresentado, valeu a pena. Foi patrocinado para o nosso irmão Henrique, como sempre. No domingo, tivemos uma boa tourada, que já ouvi, e à noite uma grande contraria que durou quase três horas. E foi uma contraria boa, valeu a pena. Eu agora gostava que por agora, se tivesse alguém, tivesse continuação ao que a gente fizemos, que era muito bom. E o Luís, satisfeito? Sim, satisfeito, sim. Mas cansado? Cansado, e os meus colegas também estão cansados, mas estão satisfeitos. Por isso hoje, estás aqui a fazer uma brincadeira? Os meus colegas, agradeço a aquelas pessoas que colaboraram conosco, que ajudaram e que também deram um lito para uma festa. Da minha parte, obrigado por isso. Fica-me com o olho para o ano, porque temos uma festa. Não há bem, não há bem. Não há bem, não há bem. Vão que és daquilo, Bronco. Vão que és daquilo, Bronco. Vão que és daquilo Bronco. Vão que és daquilo Bronco. Vão que é levar para todos e feios. Se souberem, como é que vou passar, são sete. Oh, Henrique, não veste aqui muito na foto. Parei. A câmara está partida e não fala para a câmara. Oh, Pinas. Não fala para a câmara. Oh, filhas, também tiveste a ajudar a festa. Eu não ajudo nada a ninguém. Ajudaste ao centro popular, mas na festa. Ajudei muito à festa. Estás satisfeito? Estás cá hoje com a malta, pelo reconhecimento da direção do centro popular, às pessoas que ajudaram na festa e que ajudam o Japão. Já agora ele está no Japão. E que durante o ano ajudam muito o centro popular. E também sei que já foste da direção. Já fui da direção. Já ajudei a algumas direções. Mas agora outras pessoas que venham atrás porque já estou um bocado cansado. E estás satisfeito? Muito satisfeito. Todas as pessoas viessem cá. Não custava nada a ninguém. Diz-me uma coisa, Japão. Moras na feteira? Exatamente. Mas tens um fraquinho de portos dentro de cima. Como diz eu, vou à feteira só dormir. O resto é sempre portos dentro. Pronto, João Japão, obrigado. Está bem? Ok. Carlos Moraes Faria. É um elemento já há bastantes anos que serve ao clube popular, ou pior nem mais conhecido. Este ano também pertence à Atenção das Festas por aqui é da Comissão do Centro Popular. Ó Carlos, estás satisfeito com as festas que acabaram? O que tenho a dizer é agradecer os amigos todos. E a trabalhar. Alguém tem gostado aqui? Quem não gostou? Ainda vai para ali. A gente tem que se pensar numa coisa. Se a gente fechar aquelas portas, a gente tem problema ir jogando para aí. E depois tem que ser alguns meios para voar-se para pegar daqui. Muitos passem por muita coisa e dizem Ah, que intensa vai. A ti, tensa aquele que já falou. Vocês os flujos bebem de graça. É mentira. Tem que trabalhar. Ainda trabalhar então. Então estás satisfeito Carlos? Pum. E há quantas vezes já te has visto 100 pessoas? Se não estou em erro 4 vezes. 4 vezes. E não digo para o ano mas nos futuros anos... Estava a ver se descansava agora por muitos 6. Sim, mas por uns... Epá daqui a 5, 6 anos estou disposto a achar outra vez. Epá até pode ser mais tarde mas... Estava a ver se só disse há 4. Estou outra vez. Estava a ver se descansar numa pisca. Estava a ver se não é só todos os homens a vir para ali. É que me acabei de dizer. Estava a ver se vai para ali com interesses. Estava a ver se tem que haver essa moto nova. Tem que ser rapazes novos e algum mais velho. Tem que sustoar para a gente ter aquilo aberto. Estava a ver se já tive mais que olhar 4. Estava a ver se já viu umas bocas já. Estava a ver se vão para ali com interesses. E vão para ali com isto e um bocado aqui. Tudo o que seja, há sempre quem fale mal e há quem fale mal. Estamos juntos. Estás... Estás... Diz uma coisa Carlos, estás satisfeito? Estou. Mil amores. Carlos, obrigado e força. A força. Depois de ter falado há pouco com a esposa do Sr. Hildeberto Vieira que também pertenceu à comissão das festas do Centro Popular mais conhecido com a Alcunha de Piúlio, este Hildeberto Vieira também pertenceu à comissão e segundo parece-me também ter bastante trabalho para pôr uma festa do tamanho que ela foi e com a classe que a festa teve. Ó Hildeberto, o que te vou perguntar é se tu tem muito trabalho. Muito mesmo. E estás satisfeito? Está bom. Continuas a servir o Centro Popular? Sim. Quantas vezes já estiveste na adoração do Centro Popular? Três vezes. Três vezes? E futuramente se o clube... Não há fruto. Para isso não há fruto não. Mas Hildeberto, estás satisfeito? Estás satisfeito? Estás satisfeito? Correi banho? Foi banho, está bom. Da minha parte. Obrigado, Hildeberto. Saúde bastante. Daniel Souza é um elemento que nasceu em Porto Gisdeu, casou para o Porto Gisdeu e já há muitos anos que emigrou e voltou à sua terra natal, às suas origens. O Daniel é uma pessoa que gosta de ajudar toda a gente. E, segundo sei, a Comissão do Centro Popular falou com ele, para ele durante os dias abrir o Centro para as pessoas tomarem café, porque uma vez que ele está reformado e ainda tem assim uma vida muito complicada e assim o está a fazer. Ó Daniel, o que eu te vou perguntar é se estás satisfeito? Muito. E tens ajudado a esta Comissão? Não me custou nada. Ok. E estás pronto sempre a ajudar? Está-me só. Está-me só. Mas estás satisfeito? Estou satisfeito. Daniel, obrigado e saúde bastante. Nada. Às doutores. Foi três dias espetaculares. Uma coisa também tenho que dizer aqui. Se não houvesse as festas e o café tem que ser a que lhe é feita com pessoas. E outra coisa, se não fosse as ajudas para ajudar o que se fez na festa, se não tivesse ajudas, não precisava ter ninguém no café. Portanto, bastava ter porta fechada. No tempo de crise, da maneira que há aí, não é fácil arranjar pessoas, que foi o caso de uma quinhada que está a primeira vez na freguesia e arranjar logo sete homens de pancada, não é fácil. Isto é para dar um exemplo às pessoas que moram aqui em cima no caminho da cidade. Tem muitos que é só blá, 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 e não há time verga nenhuma. Quer-se ver se os homens que fazem blá, 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 é aqui no lado de dentro. Não andam lá fora a descrezoi e no lado direito não fazem nada. António, da minha parte... Só mais uma coisa para acabar a conversa. Eu vou dizer uma quadra que esta é de Bruna Oliveira, tu puxas uma dança suspiada e é aqui da Ilha do Seiro. Muito obrigado António, ok? Muito obrigado muito por lá. O Alexandre também ajudou na comissão. Ajudou a um dos alimentos que foi buscar a tourada e também deu sua contribuição. Ah, Alexandre, estás satisfeito? Gostaste da festa? Estou sim senhor, gostei da festa. Apesar de não ter estado muitos dias nem estado praticamente lá, mas gostei e o tempo que estive lá gostei do pessoal e gostei das festas. Diz-me, Alexandre, se voltassem para o ano a pedir para voltar João Marcos com os carros com outra direção ou mesmo com essa, estavas disponível? Estou disponível. Apesar de o caminhão não ser meu, mas se desce o caminhão estava disponível outra vez. Na minha parte, Alexandre, obrigado e continuem a dizer que eles precisam, ok? Sim senhor. Obrigadinho. Diogo Rocha, sei que tu fostes contratado com a comissão do Centro Popular do Caminho da Cidade, na Ribeira do Texto, e sei que eles pediram-te alguns favores para que tu colaboraste nas festas, organizado algumas coisas. Tu vais-me especificar o que é que foi o teu desempenho na festa do Caminho da Cidade e se estás satisfeito? Muito obrigado. Eu tentei fazer o máximo possível para ajudar as pessoas. Eu acho que sempre tive um bom desempenho para ajudar sempre que pude para ajudar. Depois para a gente tentar realizar as festas, as atuais festas do Clube Popular. Diz-me que estás satisfeito? Muito. Deve-te cumprido? Deve-te cumprido. Gostaste e para o ano de se voltarem a pedir voltas? Volto com todo o prazer. Da minha parte, Diogo, obrigado e bem-haja. Obrigado, bem-haja. Obrigado, bem-haja. Adriano Rocha é um dos três elementos que mais trabalharam na festa. É o Adriano Rocha, vamos lá, é o desempenho dele. Eu vou considerar como um pilhar as organizações do Centro Popular. Adriano, estás satisfeito? Estou satisfeito, já que tenho trabalhado muito para essas festas. Ainda bem que foi muito bom. E é a primeira vez que estás na geração do Centro Popular. É a primeira vez e espero ser a última. Mas estás satisfeito? Estou satisfeito. Sei que a festa foi um feste, mas deu-me muito trabalho. Deu-me muito trabalho, vou atacar as coisas todas. É uma festa sempre muito trabalho. É sempre... Mas, ó, eu vou-te dizer uma coisa. Sem trabalho não há nada, não é? É, sem trabalho não há nada. Da minha parte, obrigado e continuo até o fim porque vocês só acabem indizendo. Ok? Não tenho nada a que agradecer. Muito obrigado. Está bem? Sebastião. Sebastião é uma pessoa carismática da Tecnologia de Português. Toda a gente a conhece. Sebastião, que também tem ajudado o Centro Popular. Ajudou nas festas. Ajuda quando lhe pedem alguma coisa. Ele está sempre disposto a ajudar as comissões que matam. Portanto, estou sempre disposto a ajudar aqui os portugueses. Estás satisfeito? Estás sim. Gostaste da festa? Pois, puta claro. Espero que para o ano tenham um outro a sua... Faça o melhor ou igual ao que fizerem esse ano. E essa comissão está de parabéns daqui que fizerem uma coisa assim. Sebastião, obrigado e muita saúde. Igualmente tudo. Aqui está-se a fazer os preparativos para se agrelhar aquilo que se vai ingerir na hora do almoço. Estou aqui com o Domingos. Ou Domingos? És uma pessoa que também já serviu o Centro Popular. Já. Quantas vezes? Uma vez e foi muita vez na concessão da igreja. Diz-me uma coisa, tu também estiveste a ajudar e estás sempre disposto? Ajudar e tu sempre disposte a ajudar quem entrar. Gostaste da festa? Gostei. Como tomei uma cadela, mas cheguei da festa. Pronto, Domingos, obrigado e continuo a ajudar porque eles precisam de ti. Quando? É. Estão satisfeita? Estou muito satisfeita. Estão muito satisfeita. Estão muito satisfeita. O Rocha é o pai de um gerente da comissão de 2011-2012. A Rocha está satisfeita, gostaste da festa e a tua esposa também as do bastão, o seu filho, que era um gerente de viver nesta direção. Também sei que já foste da geração do turismo e estás sempre disposto a ajudar quando precisar a um dos teus hereditos. Eu acudio a vocês mesmo com a baixa, amanhã vou fazer isso. A minha parte a vocês, obrigado, e sempre que ele te siga vou fazeres que ajude. Roberto Sousa é mais um elemento que ajudou essa comissão, quer na tasca, quer em todos os serviços que lhe foram pedidos, ele colaborou. Roberto, estás satisfeito em teres ajudado a comissão do Pino? Estou muito satisfeito de ter ajudado a comissão, portanto, ajudado ao Maquinhado, ao Olho Verde e toda a equipa, trabalharam muito bem, fizeram uma festa bonita. É pena, as pessoas que vêm da cidade não vão muito à festa, deviam ir mais à festa, parece-se não mais bonita, ela foi bonita, mas como a gente é muito mais bonita... A gente é que dizem que elas gostem, elas gostem de ver, mas não gostem de fazer, hein? Pronto, ao jornal que continua a colaboração das pessoas... Roberto, estás satisfeito? Bem satisfeito. É uma festa para ti, viste que tiveste tempo a trabalhar na tasca e a ajudar, mas, em resumo, gostaste? Tive a trabalhar na tasca, mas tudo o que vi foi muito bonito, o bom de leite, a cantoria foi lindíssima, tudo conjunto, tudo muito bonito. Então estás satisfeito? Satisfeitíssimo. Também já presenciaste à comissão do Centro? Já presenciaste à comissão do Centro, estive lá um ano passado, estive lá em 2004 e, se for possível, estou a mais uma vez, sempre pelo menos um, gosto muito daqui. Pronto, prometeremos não há meio-lo. Roberto, da minha parte, muito obrigado e continuo a ajudar porque é com gente e com seres humanos é que se fazem as festas e com o trabalho é que se expulho no ar. Muito obrigado, ok? As oito que deram um core e um cabezal! Ah, não! É oito, duas, quatro, seis, nove... Estou a contar mais! Isto é dessa... Cinco, estamos lá, cinco, um pé. Xuxo! De que te passei? Aqui está a douja, o Sebastião e o Tiago Faria. Oh Tiago, eu sei que não estiveste na festa, mas hoje estás aqui, e depois faz parte de um sangue de Piol... Ah, sim, sim!